É da amarela perto? Meu Deus do céu. Amor, para, por favor. Que cara comeu que eu acabei? Vai sair, sai, sai. Filma, 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 filma. Filma, filma, filma. Que bonito. Que bonito. Filma, filma. Cara. Esse cara tá louco. Não é o amor, ele tá entrando lá pra baixo. Meu Deus do céu, cara. Filma, filma. Ela é instinctora! De nada. Fecha do rapital,sentida! cious! Não. Você pode pegar a partida! Pega no rap3. Pega, pega, pega! Segura, segura! Meu Deus! Para! Solta esse bicho nojento. Meu Deus! Você é um homem louco da cabeça! Solta a varinha, solta! Segura, foca, amor. Forca, amor! Chega, varinha! Segura, rapaz, segura! Cara, vocês são o homem é louco da cabeça! Não é que...